Pois é, meus queridos amigos, é verdade. Vocês sabem que eu descobri o remédio. O remédio para as dores, para a dor de cabeça, para a dor nos hombros, para a dor... Como a gente diz no lentejo, para a dor nas cadeiras, nas pernas. Vocês não... Vocês não podem tomar vitamina A? Não, não. Nem vitamina B? Também não. Só vitamina C. Nem vitamina C, também não é bom. É verdade. Vocês só podem tomar, só podem querer, se for D. Está bem? Vitamina D. Se não for D, vocês não queiram, ok? Está combinado? Tem que ser vitamina D. Olá! Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de dieta, eu vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro de macarão. Eu estou franquilo, estou mesmo a passar mal. Eu já tomei, sim, caminha saidei. O M.C. também não há de amor. E já me sinto o que eu vou sobreviver. Ela logo me escondeu, só falta tomar. Vá lá! Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero se morder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero se morder. Mas essas eu não quero, eu só quero se morder. Já sabem, não é vitamina A, nem a B, nem a C, vocês já podem querer se morder. Quem já tomou vitamina D hoje? Em Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de dieta, eu vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro de macarão. Eu estou franquilo, estou mesmo a passar mal. Eu já tomei, sim, caminha saidei. O M.C. também não há de amor. Diz amorzinho, não vou sobreviver. Ela logo respondeu, só falta tomar. Bem-vindo a virar, 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 bem-vindo a virar. Vamos lá tomar a vitamina D Deus do céu, o que é que eu vou fazer Minha mulher está de jeito, eu vou morrer Eu já me sinto, cheiro de final Eu estou pequeno, estou mesmo passar mal Eu já tomei, tem vitamina, saio de mar Tomei a ceia, também não alinhou Fiz amorzinho, não vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta tomar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é sincero que eu só quero, se for bem Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é só que eu não quero, só quero se for bem Mas é só que eu não quero O que é que é, só quero se for bem Estuda a tomar vitamina C Eu que faz bem aos ossos André, já tomei as vitamina, saio de mar André, já tomei as vitamina, saio de mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é sincero que eu não quero, só quero se for bem Mas é sincero que eu não quero Eu só quero se for bem Passarulho Lá, salve A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A música do nosso dia é linda e apreciada, por isso não adivina que seja tão desejada. Música 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 já passou já passou para onde não há nada a fazer ah não algumas tem a já se você já não tem dois por tomou vitamina de você tomou vitamina D você só queira se for D se não for D você não queira ah vocês querem que leva aqui esta agora vocês já sabem ai pica aqui pica aqui pica lá se não fosse o pica pica a gente não estava e vai lá e vai lá O pica-pica é uma doença, que sempre deu muita comissão Ou mais abaixo, ou mais acima, pode se espregar Ai pica-pica, fica aqui, pica-pica, se eu fosse pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica, fica aqui, pica-pica, se eu fosse pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica, fica aqui, pica-pica, se eu fosse pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica, fica aqui, pica-pica, se eu fosse pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica! Não há remédio para o pica-pica, não há remédio nem há pra ver Quanto mais fica, mais se apetece, é só esfregaça e te romperá Ai, fica, fica, fica claro, não fosse o pica-pica a gente não estava cá Ai, fica, fica, fica claro, não fosse o pica-pica a gente não estava cá Música Música Vamos lá vocês ver que é? Ai pica pica, pica aqui, pica lá Se não fosse um pica pica, a gente não estava cá Ai pica pica, pica aqui, pica lá Se não fosse um pica pica, a gente não estava cá Ai pica pica, pica aqui, pica lá Se não fosse um pica pica, a gente não estava cá Ai pica pica, pica aqui, pica lá Se não fosse um pica pica, a gente não estava cá Vai, pica-pica! Vai, vai! Vale! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Aleluia! Vai, pica! Vai, pica! Vai, pica! Vai, pica! Vai, pica-pica! 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 Pica-pica! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Vai, pica-pica! Capa-pica! siguee-pica! Vai , pica-pica! E vai, pica-pica! Capa-pica! Não coucar rop brigando Internamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a menina que estaria o meu canto eu sei que vai E será ela que nessa vez você vai trair Você vai sentir Quem diria a você Beijinhos Obrigado por vir Olha já foram todos Tá no CD Tá no CD Tá lá no CD Obrigado eu Beijinhos Se volta boa Beijinhos Ó André Então Vai eu vou tocar mais uma e depois vês Anda lá Vamos a uma mais calvinha agora 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 E aí Amém. 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 Até já, com uma surpresa, até já.